É o hino para ambos, teu poder, e no 5, 1, 5, 5, meus irmãos, e agora vamos levar aqui para o nosso salvador Teu poder, teu poder, teu poder Divinal, poder renovador Teu poder, teu poder, teu poder Bendita promessa paternal Venha cheio de real valor Do pleno poder celestial Teu poder, teu poder, teu poder Como olhos que vêm nos surgir Teu poder, teu poder, teu poder Mas celeste faz-nos usufruir Teu poder, teu poder, teu poder Tu já prometeis que derramar Tuas bênçãos e nos revestir Pra tua palavra programar Com poder, com poder, com poder Como fogo vem nos inflamar Teu poder, teu poder, teu poder E que toda mancha nos livrar Teu poder, teu poder, teu poder Aquece os frio, ó Senhor Mas os frio, ó Senhor Mas os que derramam e despertar Nós te suplicamos com fervor Teu poder, teu poder, teu poder Com a brisa, teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Deus bendito vem nos astrogar Teu poder, teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Terene e doce comunhão Quero aqui contigo, ó Pai, gozar Depresta nos enche o coração Com poder, com poder, com poder Amém, glória a Deus Amém